Eu entrei a primeira vez no Doors E eu consegui a primeira conquista, boas-vindas E hoje eu vou tentar conseguir no mínimo 10 conquistas em apenas uma run E... Bem, é isso só Então, bora nessa Olha o Rush, olha o Rush Tá chegando o bichinho E... Primeira conquista Que eu acabei de criar E... Segunda conquista Porque eu vim pra cá de novo Não, deixa pra lá Por suas aparições E aí 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 Pera aí Pera aí Tá vindo E aí 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 Pera aí Pera aí Pera aí Por que eu morri Mas eu consegui uma conquista Mas Por que eu morri Será que aconteceu Tá Eu gastei aqui uma vida Pra voltar Porque eu sei que Também ganhei uma conquista Sego Pô Gastar uma vida Pera aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O bichinho lá? O Coisa? Não. O Coisa não. Skrit? É, o Skrit. Acho que não. Acho que eu já vou lá mesmo. Então, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vindo alguma coisa? Tchau, tchau. Tá, agora tá na hora do figurinha. Figurinha da Copa do Mundo. Oh, o figurinha da Copa do Mundo. Tá, depois de uma bela speedrun, cheguei aqui. Eu tô com tudo. Tchau, tchau. Vai, vai, vai. Isso, isso, corre, 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 corre. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu não me engano, essa daqui era a porta, né? Vamos chegar. Ok, né? Fiquei surdo, mas consegui uma conquista. Tá, se não era a meia... Oito. O dano deve ser menos. Cinco nove. Agora sim é sessenta. Eita, velho. Meu sim. Se eu não tivesse corrido rápido, teria sido pego por ele. Timothy, senti sua falta. É mais uma conquista. Um dinheirinho. Um dinheirinho. Alguém? Rush? Ambush? Nada? Ok. Não, agora... Ele? Ele? É, 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 é... O que? O que ele fez? Jack? Não acredito. O Rush abriu a porta que tinha o Jack. E é uma sala vermelha. Vai ser muito raro. Tá. Agora aqui é... Rush? Não? Ou é só piscadela? Acho que é só piscadela mesmo. E? Como se deve? Já piscale! Quando tem o Jack! O que ele fez? Há! Oh! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Foi por burrice, né? Foi por burrice. Acabei de sair da porta... Da porta do SIC. Não, a gente aparece que tá 60. Tá 65, mais ou menos. E eu fui na 79. Eu acho que é essa daqui. Eita... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Out? Duas conquistas? O que aconteceu? Out e escuridão? Duas conquistas de uma vez? O que aconteceu ali? Tá, vamos vir pra essa porta aqui. Eita, tudo muito escuro, eu acho. Ah! Tá, então foi isso, né? Bora ver quantas conquistas eu ganhei. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri